E aí, corizada! Aqui é o Pampa em mais um Gameplay e mais um episódio de Red Faction Guerrilla. Estamos aqui novamente em Marte e vamos ver o que a gente pode fazer no episódio de hoje. A gente já teve aquelas duas tretas no episódio passado e agora vamos ver o que outras missões a gente pode fazer neste episódio de hoje. Uma coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte, quem está gostando da série e acompanhando a série, não deixe de clicar no gostei, porque senão o pessoal vai diminuindo a quantidade de gosteis ao longo da série e eu acho que vocês não querem mais ver a série e eu paro a série e começo outra coisa. Então, quem estiver gostando da série, por favor, clique no gostei para que eu possa saber que vocês querem continuar assistindo, senão eu vou parar e mudo para outro jogo. Isso aí não tem problema, eu jogo qualquer negócio, cara. Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer hoje. A gente... Ah, a gente deixou esse negócio aqui, né? Vamos na prisão domiciliar, resgate os civis capturados. Vamos fazer isso, então. Ah, peraí, cara. Eu esqueci de marcar um negócio no mapa. Tenho que clicar com o botão direito do mapa, que é assim, ó. Pronto. Aqui. Pronto. Tá, agora vamos pegar um veículo e vamos chegar lá. O negócio no mapa é meio lagado, né? Eu vou pegar o veículo que está lá fora, como sempre. Deixa eu dar uma coisa aqui, mostra os meus salvages. Nossa, por que que está carregando tanto agora? É, eu tenho só 72 de salvage aqui, ó. Então, é, eu tinha feito upgrade, né? Eu tinha feito upgrade dos minérios. Então, vamos em frente. E daí, conforme a gente vai fazendo outras missões, a gente pega mais salvages para... Fazer mais upgrades, né? Tá, pá. Cuidado com o trânsito, o trânsito é muito louco aqui em Marte. Olha o pessoal dentro da caçamba ali, ó. Tá, né? Isso aí é meio perigoso, mas tudo bem. Ô, meu, dá licença aí que eu preciso passar aqui, ó. Aí, de boa. Vamos em frente. Vamos ver se a gente resgata quem precisa ser resgatado aqui. É aqui o negócio? Onde que é o negócio? Ué. É por aqui? É por aqui. Mas... Ah, olha só. Vamos minerar esse treco aqui pra ver... Se dá mais salvages. Olha, eu fiquei com 84 salvages agora. Tinha 72, então tá de boa. Ah, tem que falar com esse cara aqui, ó. Ok. Diz aí. Hum... Na peneira de areia. Ok. Seja lá o que for isso, vamos lá, então. Tá? Onde é que é o treco agora? Ah, já tá marcado no mapa. É lá. Hum, eu vim aqui só pra pegar a instrução com esse cara, então. Vamos pegar o meu veículo de novo e vamos chegar lá, então. É um negócio, como eu já falei no primeiro episódio, é um negócio meio GTA, né, cara? Eu posso fazer essas missões assim ou eu posso sair fazendo loucura pelo mundo também, né? No caso, Marte. Também dá. Tem as missões de demolição, né? Eu vou deixar pra fazer alguma demolição depois e vamos fazer essa missão aqui primeiro. Nossa, o negócio dá umas lagadinhas, né, quando a gente pega os veículos. Opa, tem ali um carro da polícia. Tem outro carro da polícia ali. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu já vou entrar armado nessa porcaria. O que você está fazendo aí? Ah, droga. Localiza e libera guerrilhas feitas pela EDF. Feitas reféns pela EDF. Os ícones de faces mostram o número e condição dos reféns. Aperte o botão para continuar. Ok. Tá, meu. O que é? Vem cá, atira e corre. Deixa eu ver se eu... Tu... Olha aqui, o cara tá me ajudando aqui, ó. Ok, muito obrigado. Olha isso. Toma, então. Agora já peguei a manha aqui de me esconder também. Vamos se esconder. Bota a cara aí, meu chumbo. Aí, quer dizer, toma chumbo. Nossa, eu tô tomando dano, cara. Tem que dar uma paradinha aqui pra... Pra me recuperar. Olha, eu me encostei na parede. Sumi. Oh! Cadê os caras, hein? Que tem que achar. Segundo andar, o cara falou. Será que é... Nossa! Sai fora, meu! Vai me matar? Qual é a tua? Será que os caras estão aqui? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Ei, calma. Tá tudo bem. Vamos molhar. Onde está a sua casa segura? Leve os reféns para um esconderijo. Então, vem. Eu já sou acostumado a ser chofer da galera no State of Decay. Então, vem comigo que eu dirijo muito bem, apesar de certas críticas que eu já recebi. Mas, é... É que a gravidade aqui em Marte é um pouco diferente. Então, se torna um pouco... Olha, guerrilla unida. Olha o cara aqui que tá me ajudando também. Olha aqui o carro da polícia. Vamos no carro da polícia. Ah, é? Eu vou usar essa própria coisa de vocês aqui. Olha aí, é a mulher agora que atira. Beleza, então. Aí, atira. Tá, então já que tu vai atirar normalmente sozinha, eu vou pilotar, ok? Com licença. Com licença. Ah, mulher, mata esses caras aí, mano. Tu tá muito mal de mira. Tá, não. Atira nos civis. Cuidado com os civis. Senão, a gente desmoraliza a população aqui do negócio, né? A guerrilha fica demoralizada. Vamos lá levar a mulher. Olha a mulher, rapaz. A mulher é guerreira. Ó. Pode ser que nem vi ninguém. Ela já meteu bala. Calma, mulher. Tá loucona? Vamos aqui, ó. Eu simplesmente roubei o carro da polícia. A maior carro de pau. Chegamos aí, mulher. É aqui que eu tenho que deixar ela. Eu vou lembrar você, Mason. Cuidado. Vai se lembrar de mim? É bom mesmo que tu se lembre de mim, sabe? Porque depois, no fim do mês, se a grana ficar meio apertada, eu vou querer uma ajudinha financeira. E talvez outras coisas, mas também, né, cara? Mas enfim... Para com essas piadinhas sacana aí, cara. Vamos pegar a munição. Ok. E agora... Agora quanto eu fiquei de salvage? Agora eu fiquei com 84. Não ganhei mais salvage. Então, vamos... Vamos fazer alguma missão de demolição. Vamos entrar aqui no mapa. O que que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Importância média. Tá. Esses azulzinhos são as missões de demolição. Aí tem os minigames aqui, né? De velocidade de demolição. Que eu não vou fazer agora. Isso eu vou fazer em off. Esse jogo parece muito longo. E se eu fizer tudo o que tem para fazer no... Obtenha ordens da Red Faction. Não, calma. Vamos fazer essa aqui, ó. Que é diferente. Importância alta. Usina de... De processamento de minério. Hum, vamos fazer essa então. Vamos detonar tudo. Eu acho que já é pertinho lá. A gente aproveita e já faz as outras também. Ok. E já vou com o carro da polícia também. E quem se meter comigo já vai tomar bala. Carrinho cortesia da EDFL. Tá vendo? É a gravidade. Isso aí não sou eu, tá? É a gravidade. É a gravidade que é diferente, cara. A arte aqui dificulta um pouco as coisas para a gente pilotar. É legal esse negocinho aí que a gente marca no mapa. Porque esse mundo é aberto, né, cara? Como vocês podem estar percebendo. Então, se eu não marcar no mapa assim, fica meio difícil de achar os lugares. Edifício marcado com esses ícones são fatores fundamentais da presença do EDF no setor. Eles são extremamente protegidos. Mas contém uma enorme quantidade de controle da EDF. Então, já que eles já são extremamente protegidos, já vou começar a mandar bala nesse peão aqui na chegada. É, eu não era dos teus colegas, não. Eu era da guerrilha. Que pena que tu não percebeu e acabou morrendo por causa disso, né, cara? Ô, já tem cara lá. Vem, então. O problema é que a arma tem aquecimento, né, cara? Ó, não vale atirar a granada, hein? Só isso que eu digo. Tá. Vamos avançar um pouquinho mais. Esses guardinhas aí não são de nada. O problema é que vai chegar reforços, né, cara? Este que é o problema. Ó, tem um monte de carro aqui, ó. Aqui é a polícia, eu dou. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma espreitada aqui no lugar. Como é que a gente mirava... Eu esqueci como é que a gente mira mais de perto. Tá. Ah, o que que eu tenho que destruir aqui? É este prédio aqui, né? Ok, então. Então vamos... Vamos procurar as tradicionais... Tem mais cara aqui. Tem cara ali, meu. Só te dei um tirinho de advert... Ah, não, aquele ali é... Aquele ali é refém, cara. Eu atirei no cara. Eu matei o cara? Não. Ah, não era refém nenhum. Era o policial. Cadê o cara que tá ali, meu? Se mostra. Toma, então. Ah, tem um cara ali, ó. Vem aqui desse ladinho aqui pra te ver uma coisa. Vem, cara. Vou recarregar enquanto fica de frescura aí. Tá, quer saber? Eu vou mandar bala aqui mesmo. Pronto. Tu caiu, é? Então toma agora. Tá, beleza. Vamos destruir essa porcaria desse prédio aí logo. Que... Senão vai vir mais polícia. E já... Droppou aqui um salvage, olha só. Aqui tem munição. Eu vou começar botando isso aqui. Aqui. Que já tá meio destruído o negócio. Ah, vocês têm um monte de TVs aí dentro, né? Então é por isso que tem que destruir esse prédio. Agora que eu entendi. Ó. Aqui. Deixa eu ver se tem aqui dentro. Eu... Mas eu vou destruir isso aqui antes. Porque... Mas isso aqui não é a TV, cara. Isso aqui é computador. Eu errei, desculpe. Ah... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, aqui tem munição, ó. Eu vou pegar munição aqui. É legal que eu tenho um depósito de munição da... 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 Da minha guerrilha dentro do negócio da polícia. Então é muito útil. Tem mais coisa aqui. Vamos botar aqui. Depois encher essa coisa de... E mandar isso aqui para os ares. E vai ser bonito de ver. Olha, tem mais um... Um negócio de combustível ali. De gás ali dentro. O problema é que quando eu começar a explodir isso para valer... A polícia toda vai vir, cara. E isso é um problema. É um problema mesmo. Vamos só para garantir. Agora vamos mudar aqui para as cargas. Vamos botar... Vamos botar... Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui assim. E outra aqui. Acabou? Ah, é que eu só posso botar... Ou acabou. Mas eu acabei de... De... Remuniciar. Então vamos explodir aquele lado lá para ver o que que... Vai acontecer de treta. Já vou pegar a minha... A arma de novo. Minha nossa. Ó. Está vendo? Os caras vão vir agora que nem uns loucos. Deixa eu pegar mais... Explosivo aqui. Agora não dá mais para pegar. Ah, que bom, né? Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a nossa demolição aqui de leve. Vamos... Já que a polícia não vem... A polícia está em greve. Operação Tartaruga. Os caras estão pagando eles mal. Ah, eu só posso botar três. É verdade. Eu não fiz o upgrade para quatro ainda. Eu ia fazer, mas aí eu peguei o negócio de minérios. Tá, vamos... Vai cair? Vai desabar? Como é que é? Vamos botar... Explodir mais. Essa polícia é muito frouxa. E ainda disseram que isso aqui estava bem protegido. Muito fraco. Olha, tem mais coisinha aqui, ó. Vou utilizar isso aqui também. Ih, tá chegando polícia aí, cara. Ouviu o barulho do carro deles. Olha, mas chegou aqui os caras. Pensei que era a polícia. Tá, então chega aí. Chega para cá. Porque eu vou explodir o negócio aí. Não é uma boa ficar ali perto. Aí... Nossa, era um tempo de gás. Calma, galera. Aí. Agora... Mas não desabou ainda por completo. Agora... Ainda não desabou. Show. O controle da EDF foi reduzido. Para zero. Mas você ainda tem que completar missões para a Red Faction para liberar esse setor. Da Red Faction para liberar esse setor. Oh, chega aí que eu vou explodir esse negócio aí, ó. Pode pegar Salvad. Aí. Muito obrigado pela cooperação. Aqui, ó. Vou explodir esse negócio aqui, ó. Vai cair essa porcaria. Cuidado com a cabeça, hein, galera. Que esse negócio é pesado. Tem outro galão ali, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, vai cair para o lado de lá. Nossa, desabamentos. É uma destruição esse jogo. Tá louco. Tá, peraí. Peraí. Nossa, o negocinho ali está piscando ali o vermelho. Quer dizer o seguinte, que a polícia... Cuidado aí, meu, que eu vou atirar ali no negócio para quebrar esse negócio aí também. Cuidado aí, meu. Você atravessa bem na minha frente. Tá aí, deixa eu tacar mais uns explosivos aqui. Vamos derrubar. Foda. Tá, vamos explodir então. Minha nossa. É uma demolição. Tá, agora... Agora deixa eu colher estar salva disso, minha cara. Não vou destruir todas essas tranqueiras aí para não pegar salva. E a polícia está ali, ó. Só isso que eu digo. Tem aqui mais salva. E a polícia está ali. Olha ali, os caras... Nossa, os caras vieram com um tipo de um tanque. Tudo bem. Qualquer coisa eu fujo aqui pelo lado do morro. A polícia está ali chegando e eu estou aqui de boa pegando salva. Cadê os caras? Os caras foram lá combater os... A polícia? Olha aqui, tem um monte de salva aqui, cara. Tá, eu quero saber agora como é que eu volto para a base. Só isso. 153 de salva. Tá, de boa. Agora, vamos pegar aqui de novo o nosso fuzil. Olha aqui a polícia onde está. A polícia nos esperando na hora da saída aqui, os malditos. Morro, então. Pronto. Esses caras aí da polícia não são de nada. Não, não. São assim. Matança finalizada. É a opção da cansa. Também vai morrer. Olha ali o tanque que os caras vieram. Vou roubar esse tanque para mim. Para vocês deixarem de ser trouxas. Mas esse tanque tem arma? Não, não é um tanque. É só tipo um negócio de transporte de tropas. Vamos pegar esse... Olha aqui, os caras estão aqui, ó. Ah, vocês estão aí dentro e não saem, é? Estão bugados aí dentro? Pois então vocês vão ver só. Cuidado, cuidado. Cuidado que eu vou explodir os caras. Cuidado. Eu avisei. Nossa, tem outro aqui. Ih, a coisa está tensa. A coisa está tensa. Eu vou explodir aquilo ali, ó. Minha nossa. Meu Deus. Cara, eu nem sei se os caras que estavam comigo sobreviveram essa destruição toda. Ah, vai cair em cima da minha cabeça. Ah, tem um cara na metralhadora lá, meu. Pô, de pistolinha assim vai ser difícil, mas matei. Ah, tem um cara aqui. Tá, vamos pegar o fuzil que a coisa está meio feia. Vamos pegar salvage. Nessa bagunça toda eu estou pegando salvage. De boa, né? Os caras eu acho que nem sobreviveram. Ah, mas... Só porque eu destruí o prédio da polícia e vocês vêm. Ah, o cara na metralhadora ali, meu. O cara está me detonando. Olha, chegou outra polícia. Eu vou me mandar. Não! Levanta, cara! Nossa, os caras... Os caras estão vindo. Pega esse tanque e vamos embora. Entra nisso logo. Tá, com licença. Com licença. Sai fora. Nossa, está cheio de carro da polícia. Eles vão me destruir. Se eu ficar muito tempo parado aqui. Sai da frente. Nossa! Decolei. Está de boa. Vamos embora, vamos embora. Vamos fugir. Deixa eu ver. Deixa eu... Clica na base aqui, cara. Onde que está a base? Aqui é a base, ó. Ok. Eu estou virado ao contrário. Eu tenho que ir ao contrário do que eu estou indo. Olha esse veículo que eu estou, cara. Será que dá para derrubar esse poste aqui? Aí, eu errei o poste, cara. E dá. Ah, desculpa aí. Tá bom. Vamos pegar o caminho que a gente tem que ir para a base. Que a gente já fez. Ah, meu Deus. É a gravidade. Olha. Nossa. Ah, não, 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 não. Ó, vocês estão usando arma overpower aí, ó. Eu andei até na parede. É a gravidade, cara. A gravidade que atrapalha a gente dirigir. Opa, desculpa. E aqui, eu abro a esquina e eu já estou em casa. Aí, galera. Trouxe aqui um tanquezão para casa. Nossa, eu já estou na base. Você não pode mais me atacar agora. Aí. Ó o tanquezão. Vamos pegar a munição. Ok. E agora... Vai dizer que os caras entraram aqui na base. Mas são muito ousados. Hum. Nós poderíamos usar alguns desses ADF. Ah, não tem mais cara. Ok. Tá, o negócio é o seguinte. Vamos dar uma chegada lá para ver o que a gente pode fazer. Pô, mas eu tinha destruído essa TV. Olha aqui o cara vendo TV, ó. Não pode acontecer isso. Com licença. O cara foi embora. É um cara ou é uma mulher afinal com esse rebolado aí? É uma mulher, ó. Ou não, né? Tá, pronto. Acabei com a TV. E agora vamos aqui na Sam. Olá, Sam. Deixa eu ver o que tem de upgrades. Vamos pegar essa coisa aqui, ó. Ah, não dá. É 300. Contador de carga remota. Ó, eu vou pegar esse negócio aqui para botar 4 explosivos de controle remoto de cada vez. Parece interessante para melhorar a nossa capacidade destrutiva no negócio. Isso aqui é um jogo de maníaco, né? Fala verdade. Tá? Tá aí daí, ó. Tava falando... Deixa eu ver o que que tem aqui. Tem o contador de carga remota, que é 125 agora, ó. Para ter 5 cargas aí. Agora eu fiquei só com 79. Então tá de boa. A gente pega mais coisas depois para fazer mais upgrades e botar mais bombas por aí. Eu tenho que fazer o upgrade de... Nossa, olha aqui o veículo. O que eu vou fazer com isso aqui, meu? Eu vou até esse negócio lá no meio da rua e eu vou tacar fogo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o carro da polícia, né? Ah, tem um outro aqui, né? Juntinho. Então, espera só o que eu vou fazer com isso. Ah, espera aí. Espera só o que eu vou fazer com isso aqui. Agora eu posso botar 4 cargas. Olha o tamanho desse veículo. Agora eu posso botar 4 cargas, né? Então tá de boa. Será que eu tô na base e a munição aqui é de grátis? Então eu vou mandar essas coisas tudo pelos ares. Sente só. Olha lá onde foi parar o negócio. Olha, caiu em cima do outro, explodiu toda a porcaria. Ô, liberou o Salvador. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, meu. Não tira esse troço daqui. Vai lá pro meio da rua. Olha quem tem um salve daqui. Ah, muito obrigado. Agora soltou. Bom, depois a galera faz a limpeza aí. Pra próxima missão, ok? Então vamos ficar por aqui nesse episódio. Grisada, este foi mais um episódio então do Red Faction Guerrilla. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, por favor, não esqueçam de dar aí um gostei e adicionar o vídeo aos favoritos. Compartilhar e tal, porque isso me ajuda a divulgar o canal e pra vocês é rapidinho. E aí a gente continua a série que parece que vai ter muita diversão ainda pela frente. Eu tô gostando muito de fazer essa série. É bem divertido esse jogo. Ok, Grisada? Então, um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo, Grisada. Eu não vou bater mais porque eu já matei alguém fazendo isso. Deixa eu ver. Até o próximo vídeo, Grisada.